Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Devagar vai o sol se escondendo, deixa os montes, o campo e o mar, mas renova o presságio da luz, que amanhã vai de novo brilhar. Os mortais se admiram do modo pelo qual o generoso Senhor, destes leis ao transcurso do tempo, alternância de sombra e fulgor. Quando reina nos céus o silêncio e declina o vigor para lidar, sob o peso das trevas à noite, nosso corpo ao descanso convida. De esperança e de fé penetrados, saciar-nos possamos, Senhor. De alegria na glória do Verbo, que é do Pai o eterno esplendor. Este é o sol que jamais tem ocaso, e também o nascer desconhece, canta a terra em seu bilho envolvida, nele o céu em fulgor resplandece. Amém. 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 Vosso saber é poder mais maravilho, ó Senhor. Amém. Amém. Senhor, vós me sondais e conheceis Sabeis quando me sento ou me levanto De longe penetrais meus pensamentos Percebeis quando me deito e quando eu ando Os meus caminhos vos são todos conhecidos A palavra nem chegou a minha língua E já, Senhor, a conheceis inteiramente Por detrás e pela frente me envolveis Puseste sobre mim a vossa mão Esta verdade é por demais maravilhosa É tão sublime que não posso compreendê-la Em que lugar me ocultarei de vosso Espírito E para onde fugirei de vossa face Se eu subir até os céus ali estás Se eu descer até o abismo estás presente Se a aurora me emprestar as suas asas Para eu voar e habitar no fim dos mares Mesmo lá vai me guiar a vossa mão E segurar-me com firmeza a vossa destra Se eu pensar se a escuridão vem a esconder E que a luz ao meu redor se faça a noite Mesmo as trevas para vós não são escuras A própria noite resplandece como o dia E a escuridão é tão brilhante como a luz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Vosso saber É poder mais maravilhoso Ó Senhor Eu o Senhor vejo o mais íntimo E conheço os corações Recompenso a cada um Conforme as obras realizadas Fostes vós que me formastes as entranhas E no seio de minha mãe vós me tecestes Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor Porque de modo admirável me formastes Que prodígio e maravilha as vossas obras Até o mais íntimo Senhor me conheceis Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis Quando eu era modelado ocultamente Era formado nas entranhas subterrâneas Ainda informe os vossos olhos me olharam E por vós foram previstos os meus dias Em vosso livro estavam todos anotados Antes mesmo que um só deles existisse Quão insondáveis são os vossos pensamentos Incontável, ó Senhor, é o seu número Se eu os conto serão mais que os grãos de areia Se chegou ao fim ainda falta conhecermos Senhor, sondai-me e conhecei meu coração Examinai-me e provai meus pensamentos Vê de bem se não estou no mau caminho E conduzi-me e conduzi-me no caminho para a vida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eu o Senhor vejo o mais íntimo E conheço os corações Recompenso a cada um conforme as obras realizadas Em Cristo É que tudo foi criado E é por Ele que subsiste o Universo Demos graças a Deus Pai onipotente Ele nos chama a partilhar na sua luz A herança a seus santos reservada No império das trevas a cúmulos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nos encontramos redenção Os pecados emissão pelo seu sangue Do Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados potestades Por Ele e para Ele foram feitos Antes de toda criatura Ele existe E é por Ele que subsiste o Universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aproveita bem por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaturas Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por Ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Em Cristo é que tudo foi criado E é por Ele que subsiste o Universo Para saber que o conhecemos Vejamos e guardamos os seus mandamentos Quem diz, eu conheço a Deus Mas não guardo os seus mandamentos É mentiroso e a verdade não está nele Naquele, porém, que guarda a sua palavra O amor de Deus é plenamente realizado O critério para saber se estamos com Jesus é este Quem diz que permanece nele Deve também proceder como ele procedeu Protegei-nos, Senhor Como a pupila dos olhos Protegei-nos, Senhor Como a pupila dos olhos Guardai-nos, defendei-nos Sob a vossa proteção Como a pupila dos olhos Como a pupila dos olhos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Protegei-nos, Senhor Protegei-nos, Senhor Protegei-nos, Senhor Como a pupila dos olhos Ó Senhor Ó Senhor Manifestai o poder de vosso braço Dispensai o poder de vosso Dispensai o poder de vosso E elevai os humildes A minha alma A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois Ele viu Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações onde chama-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Desperçou Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus, Pai onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor Manifestai o poder de vosso braço Disperçai os soberbos E elevai os humildes Aclamemos ao Eterno Pai Cuja misericórdia para com o seu povo é sem limites E digamos com alegria de coração Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam Vós reconstituíste os sacerdotes Vós reconstituíste os sacerdotes como ministros de Cristo Vós reconstituíste os sacerdotes como ministros de Cristo E dispensadores dos vós mistérios Dá-lhes um coração fiel, ciência e caridade Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam Aqueles que chamasteis para uma vida de castidade perfeita Por amor do reino dos céus Concedem-lhes a graça de seguirem fiel e generosamente as pegadas de vosso Filho Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam Vós reconstituíste os sacerdotes como ministros de Cristo Vós reconstituíste os sacerdotes como ministros de Cristo E impensadores de Cristo Vós reconstituíste os sacerdotes como ministros de Cristo Apoel que chamasteis para uma vida de castidade perfeita Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam Vós que, pelo sacrifício de Cristo, tirastes o pecado do mundo, perdoai os pecados de todos os que morreram. Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam. Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam. Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Senhor, que aos famintos saciais de bens celestes Lembrai-vos de vossa misericórdia E concedei a nossa pobreza tornar-se rica de vossos dons Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo. Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 O que é isso?